No tópico 3 nós temos que Neemias solucionou o problema. De que maneira então? Subtópico 1, Neemias convocou o grande ajuntamento. Neemias 5.8 Subtópico 2, Neemias fez uma proposta conciliadora. Subtópico 3, a proposta de Neemias foi acatada. Subtópico 1, então Neemias convocou um grande ajuntamento. Reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou-os com a sua injustiça, perguntando-lhes, Vende-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Neemias 5.8 Então Neemias, quando descobre o que está acontecendo, Ele faz uma convocação, chama todos, Pergunta para eles, o que vocês acham? Vende-se-iam todos nós? Vamos todos aí nos tornarmos escravos de repente? O que vocês acham? Vocês foram ao universo do cativeiro? É como se Neemias estivesse perguntando. Vocês querem que o rei pegue vocês, leva de volta, Coloca vocês como escravos? Não querem não? Então por que vocês estão fazendo isso com os próprios irmãos? Subtópico 2, Neemias fez uma proposta conciliadora. Deixemos esse ganho. Restituí-lhes hoje. Neemias 5.10.11 Neemias inclui-se na proposta. Eles, seus auxiliares, haviam emprestado a juros. Notem bem a juros, mas não com juros. E Neemias estava disposto a não receber o juros. Neemias 5.10. Então olha só, Neemias percebe que ele também estava emprestando dinheiro. Vamos dizer que Neemias não estava cobrando juros excessivo, porque ele cumpria integralmente a lei. Pelo menos em tudo que podia, porque ele estava cumprindo, tentando cumprir. Então ele emprestava com usura. Mas ele descobriu que ele e seus auxiliares, que trabalhavam no governo, ganhavam bem. Estavam prestando dinheiro para os outros também a juros. Agora, os mais ricos estavam prestando com usura. Ou seja, estavam cobrando juros abusivos. Então o que ele faz? Ele fala com eles, olha, vamos libertar essas pessoas que vocês escravizaram. Vamos devolver a terra deles. Porque na Bíblia diz que tem um ano de jubileu. Um ano de jubileu, todos eram colocados em liberdade. Todas as dívidas eram perdoadas. A pessoa ficava livre. Ele e sua família mesmo, que ele tivesse vendido ao mais rico. Tivesse trabalhando como escravo, tivesse vendido até a sua terra. Mas no ano de jubileu era tudo devolvido. Então Neemias estava fazendo o que? Estava fazendo ali como jubileu. Vamos devolver as terras para as pessoas. Vamos perdoar a eles esse juro aí. Não vamos cobrar mais esse juro. E vamos todos trabalhar unidos como irmãos. Porque do jeito que está, acaba Deus olhando e mandando uma maldição sobre nós. E quem sabe a maldição vai ser o que? O rei manda pegar nós tudo de volta e colocar tudo como escravo lá na Babilônia e na Pérsia. Imagina. Aí eles ficaram com medo. Subtópico treino a proposta de Neemias foi acatada. Restituir-lhe os zemos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizem-se. Neemias 5.12 Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Neemias 5.12 O mais simbólico de Neemias confirmou aquele juramento solene. Neemias 5.13 Então é como se Neemias tivesse uma sacudida assim. Estou jogando fora toda a minha usura aqui. Estou jogando fora todo o meu desejo de ficar rico. Em cima do lucro com os irmãos mais pobres. E que Deus sacuda-me, sacuda-me, jogue fora-me, lance-me fora-me, tira-me tudo se eu continuar fazendo isso. E vocês vão fazer o mesmo. Pronto. Todo mundo fez a mesma coisa. Todo mundo decidiu que a partir de agora eles amariam os seus irmãos, perdoariam, não emprestariam mais dinheiro com usura. Todos iam estar unidos trabalhando para Deus. Isso só acontece com a ação do Espírito Santo. Só acontece com Deus agindo. Porque humanamente as pessoas não fazem isso. Só a pessoa estando unido com Deus, a pessoa percebendo isso pelo Espírito Santo, a ele é capaz de tomar uma atitude de parar com esse desejo terrível de enriquecimento. A pessoa fica presa nisso. Dinheiro é coisa perigosíssima. Esse desejo de enriquecimento, de ter mais e mais e mais e mais, isso acaba com a pessoa. Agora, no tópico 4, a paz voltou a reinar entre os judeus. Subtópico 1, surgiu um problema entre os irmãos que deve logo ser tratado com muita diligência. No subtópico 2, problemas relacionados devem ser tratados carinhosamente. Subtópico 1, então, surgiu um problema entre os irmãos que deve logo ser tratado com muita diligência. Quando um líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade, com sabedoria de Deus. Neemias foi, neste sentido, um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, ele quer fazer com seus servos hoje. Isto é, Deus quer abençoar os seus servos e confirmar as obras das suas mãos. Salmos 90, 17. Então, veja que pode acontecer de haver um líder na igreja que é um ignorante, né? É um bruto. Muitas vezes nós temos encontrado pastores assim, ignorantes, querem até bater nas pessoas, ameaçam as pessoas. É uma pessoa que não tem amor. Ele está ali naquela posição que herdou a posição de alguém, foi colocado por causa da política. Não foi Deus que colocou, mas ele está ali e trata as pessoas de qualquer maneira, como se fosse um carrasco, humilha as pessoas. Então, ele assume um poder como um tirano. E temos isso na igreja, infelizmente. É verdade isso. A lei de ser um negra é gente, não visita as pessoas, não jejua, não ora pelas pessoas, não procura entender os problemas, tentar solucionar os problemas das pessoas mais pobres. Então, ele é um tirano, na verdade. É um rei sem coração. Então, nós devemos orar por essa pessoa, devemos fazer o todo possível para que ele acorde de repente. Porque o líder, ele deve ser uma pessoa, e são poucas as pessoas, na verdade, que são líderes realmente. Pessoas que a gente vê que amam as pessoas, não é? Pessoas que são capazes de dar suas vidas pelos outros. Então, existem? Existem. Então, essas pessoas, tem que saber, quem está na liderança, tem que ser paciente, amoroso. O sentido tem que ser sempre de dar sua vida pelos outros. De nunca procurar enriquecimento próprio. Isso tem que ser claro na vida de quem lidera na igreja. O líder é exemplo para todos os outros. Veja que Neemias deu exemplo. Ele mesmo parou de cobrar os juros, perdoou a dívida de quem estava devendo para ele. Então, ele deu exemplo. Ele perdeu para que Deus ganhasse. É assim que funciona. Surtópico 2. Problemas relacionados devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados os pacificadores. Mateus 5, 9. A desunião representa uma obra da carne. Gálatas 5, 19, 20. Estas coisas entristecem o Espírito Santo. Efésios 4, 30. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. Coisa tão preciosa na igreja. Andar em amor, como também Cristo os amou. Efésios 5, 2. Quem ama Deus, ame também a seu irmão. 1 João 4, 21. Jesus orou para que todos sejam um como tu, ó Pai. O és em mim e eu em ti. João 17, 21. Finalmente devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. João 17, 4. Então, a Bíblia diz bem-aventurados os pacificadores. Aqueles que levam a paz, a união, a harmonia. E não aquilo que estimula a desunião, a imunidade. Então, nós vamos procurar a paz, pacificar. Não é paz com aqueles que querem viver desordenadamente. Não é paz com o mundo que nos odeia. Não é possível ter paz com esses aí. Paulo ensinava que com esses, nem com mais com essas pessoas que vivem desordenadamente. E aqueles que são inimigos, Jesus sempre tinha problemas, tinha inimigos. Paulo também sempre teve inimigos na obra de Deus. Daí o mundo persegue aquele que quer servir a Deus. E Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus disse, se tratam a mim desse jeito, imaginem vocês. Se me odeiam, vão odiar vocês também. Paulo diz, aqueles que querem viver piamente, vão sofrer decepção. Então, esse tipo de paz não vai haver. Agora, a paz entre os irmãos sinceros deve haver essa união, essa paz. Todos unidos em torno da evangelização, de ganhar alma. Todos unidos porque formam um corpo só. Todos têm o Espírito Santo. São irmãos. A desunião é obra da carne. Não é obra do Espírito. A obra do Espírito é união. A Bíblia chega a dizer, se você não é capaz de amar o irmão que você está vendo, imagine amar a Deus que você não vê. Então, quando nós enxergamos os outros com os desiguais, com inferiores, aí, como é que vai haver união? Todos devemos olhar uns para os outros como iguais diante de Deus. Todos como filhos de Deus. Então, você olha uma pessoa e enxerga Cristo nessa pessoa. Então, Jesus disse, vocês vão ser conhecidos por esse amor de uns para com os outros. Então, a igreja é identificada por causa do amor que ela tem entre os seus membros uns para com os outros. Veja bem. Isso é um testemunho de Cristo diante de todo mundo. O amor, a união da igreja. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, começar uma vida nova hoje, sua oportunidade. Vamos orar juntos agora. Se você está doente, está enfermo, vamos orar agora. Lembre-se, você que dirige o culto, lembre-se sempre de orar pelas pessoas. Convide a pessoa. Se você está doente, se você está enfermo, se você está com problema, nós queremos ajudar você. Lembre-se disso. O culto é feito para Deus. Nós vamos buscar que Deus abençoe as pessoas. Lembre-se disso. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda agora essas pessoas a chegarem a ti, Senhor, arrependidas pelos seus pecados, a entregar as suas vidas para ti. Toca, Senhor Deus, agora. Toca, Senhor, Deus, agora. Naquela cruz, Jesus deu a vida por você. Viva, viva, viva em união, viva em paz, ajude a obra de Deus. Leve a palavra de salvação a todos. Em nome de Jesus, você que está doente, enfermo, receba agora a cura. Em nome de Jesus, toca, Senhor, essas pessoas. Em nome de Jesus, solta agora essas vidas. Todo mal, solta, toca, Senhor, essas vidas. Faz um milagre. Cura-se, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.